Me espere lá! Onde alguém espera de um amigo! Dizem que paz é guerra, amizade e traição. Ligaram o botão do foda-se! Foda-se isso, foda-se aquilo! Quando vocês inesperadamente se jogarem da ponte, quando vocês estruparem... Agora que te conheço, nada me falta, tudo finda. Agora que te conheço... Por trás dos edifícios da cidade moderna, Os labirintos negros, prendem os que esperam, a condução ou não. A condução ou não, a confusão, eu não, eu não. Algo estranho esconde a sombra, sob os nossos pés descalços. Algo estranho esconde a sombra, sob os nossos pés descalços. Sobre o asfalto cedo, na avenida larga, Os labirintos negros, espalham nuvens cinza, de desesperança, de desesperança, de desesperança. Explodiu a sombra e eclodiu a festa, estranha fossa. Explodiu a sombra e eclodiu a festa, estranha fossa. Explodiu a sombra e eclodiu a festa, estranha fossa. Explodiu a sombra. Explodiu a sombra. Explodiu a sombra.